Tô na área, João. Eu tava falando da minha formação, eu fiz minha residência na USP de Ribeirão Preto, onde eu tive uma formação em urologia básica, sólida, né? Aprendi muito sobre cirurgias endoscópicas, abertas, o básico de cirurgia laparoscópica, mas que a gente tava evoluindo, isso foi no final... Eu terminei minha residência em 2015, pra 2006, eu percebi que a gente tava saindo daquela era onde se acreditava muito que eram grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Quanto mais o cara arregaçava ali a barriga do paciente e expunha tudo com muita exuberância e dissecções extensas, melhor e mais valorizado era o cirurgião. E a gente tava evoluindo muito rapidamente pra era de maneira consolidada e prioritária. E a urologia é talvez uma das especialidades mais arrojadas da medicina, no sentido de ser muito moderna, né? Desde tratar cálculos, usando ondas de choque pra tratar cálculos, usando todo tipo de tecnologia. A urologia é uma especialidade muito arrojada e quando eu terminei minha residência, eu sentia que faltava na minha formação um certo aprofundamento na área de cirurgia minimamente invapia, que era a via mais tradicional e mais difundida, né? E cirurgia robótica, que tinha surgido nos 2002 e 2015 pra 2016, que foi quando eu entrei no fellow. Tava vivendo talvez o seu apogeu, assim, na verdade tava vivendo uma curva muito aguda de crescimento, principalmente no sudeste, né? Teve uma corrida muito intensa por hospitais pra acompanhar o Sírio e o Einstein e não virar uma coisa só de hospitais premium, né? Então, hospitais como 9 de Julho, São Luís, Asecamargo, entraram na cirurgia robótica e começou a se consolidar muito dentro da urologia como uma coisa indiscutivelmente superior ao invasivo tradicional. Então, eu decidi que deveria fazer uma complementação. Muita sorte na minha escolha de ir pra Asecamargo. Peguei Asecamargo numa época auge, o que foi uma formação excelente, porque eu trabalhava com paciente privado e trabalhava com pacientes do SUS. Então, isso me deu... E a gente que é cirurgião precisa de prática, de volume, de mão pra poder desenvolver. Isso foi uma ação sólida e rápida num período de um ano, que foi o grande divisor de águas aí na minha carreira. Depois que eu fiz o meu fellow em cirurgia robótica, eu já saí certificado. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre certificação pela Strat, né? Que é a empresa que produz o robô. E aí, comecei a operar, mesmo antes da gente ter robô aqui em Salvador, levava os casos pra São Paulo. E aí, rapidamente, as coisas foram acontecendo, como a gente vai conversar. É isso. Você, quando voltou, teve essa questão, né? Que aqui não tinha o robô. E você estava com aquela de sair da formação robótica, com a mão lá, vindo de um serviço de referência, e veio pra um lugar que não tinha o robô. Como é que foi esse desenvolvimento? Como é que você lidou com essa questão de ter uma tecnologia, de ter como fornecer isso pro paciente, mas não ter isso disponível aqui no lugar que você estava trabalhando? Eu confesso que, quando eu voltei com a minha formação em laparoscopia e robótica, um dos meus sonhos era diminuir uma evasão extensa de Paulo e pra o Sudeste como um todo, né? Sempre existiu isso do paciente com o nível socioeconômico mais alto, mas com a cirurgia robótica isso se acentuou muito, porque você falava, aqui é atrasado, não tem robô, vamos pra São Paulo operar. Então, na verdade, quando eu vim, eu vim com um projeto pessoal muito embutido na minha ideia de que eu queria estancar essa evasão de pacientes, porque a gente tem medicina de qualidade aqui, e eu queria fazer uma campanha junto aos hospitais pra gente conseguir trazer o robô pra cá. Então, eu usei muito as redes sociais, usei mídia impressa, né? Dei entrevista em jornais, como o Jornal à Tarde, fui pra rádio e tal. Avancei muito o discurso, o debate, na verdade, sobre cirurgia robótica e sobre o fato de não termos, já que uma cidade como Fortaleza, que é uma cidade menor e mais pobre que Salvador, já a cirurgia robótica desde 2015. Isso me incomodava profundamente. Então, os anos de 2017 e 2018 foram anos que eu levei para operar em São Paulo intensamente, né? E no início de 2019, chegou o primeiro robô aqui em Salvador, e a partir daí tudo mudou, nos deu ser a cidade do Nordeste, que tem o maior crescimento no âmbito da cirurgia robótica disparado, em termos de volume, de resultados, de qualidade de profissionais exercendo a cirurgia robótica. Nós somos um destaque nacional, comparado, inclusive, a várias cidades do Sudeste, né? Exceto São Paulo, que já está há mais tempo, mas nós temos tido um avanço muito rápido, né? E, assim, o que você acha que a cirurgia robótica está se desenvolvendo tanto? Por que isso pegou? O que você vê, assim, de diferencial que a cirurgia robótica trouxe para a cirurgia, assim? O que a gente tem aquela coisa da imagem da cirurgia robótica, que o cara vai estar lá nos Estados Unidos, operando um paciente? A gente tem alguns nítulos, algumas coisas, assim, que se fala sobre a cirurgia robótica. Mas o que, de fato, faz com que ela esteja se consolidando tanto, que um grande enorme de cirurgia tenha sido feita nos Estados Unidos e agora crescendo aqui no Brasil, também em outros locais? O que traz de tanto benefício que você vê, assim, no resultado para o paciente? Pergunta, como é que um cirurgião tem sucesso ou está indo bem? Você sabe bem que você é cirurgião. Cirurgião são os resultados, né? E, óbvio, que todo mundo pode ter complicações, todo mundo deve eventualmente. Mas a solidez e a constância de resultados é que faz com que uma determinada coisa se consolide. E não é diferente com a cirurgia robótica. As pessoas começaram a fazer cirurgias de grande porte, através de incisões mínimas, com uma visão espetacular, ampliada em 10 vezes, tridimensional, onde a gente chegava em áreas extremamente estreitas e conseguia executar movimentos complexos com extrema facilidade. E tudo isso é associado a uma ergonomia muito confortável, agradável, e eliminando o nosso tremor essencial, tornando a cirurgia mais precisa. Com isso, os resultados começaram a aparecer, começaram a ficar evidentes, e começando de uma maneira muito rápida. Já existiu uma época onde se discutia muito nos congressos americanos se cirurgia para câncer de próstata era melhor para o robô ou aberta, se os resultados de urina e de sexo eram melhores. Já existiu essa fase. Hoje, essa fase não existe mais. Porque já é uma coisa tão consolida, os resultados são tão visíveis que não cabe mais essa discussão. Sempre a experiência do cirurgião com determinada técnica é que vai ser o grande diferencial. Mas falando de uma maneira geral, o que a cirurgia robótica se propõe é fazer cirurgias de grande porte através de incisões mínimas com muita qualidade e muita segurança. A gente sabe que a gente tira a cabeça do console lá onde a gente está controlando o robô e todas as pinças se paralisam. Se a gente tem um choque entre uma pinça e outra, tem sinais de alerta, tem sinais de alarme. A gente pode ajustar o brilho da cavidade, enxergar com mais luminosidade, com menos. É uma TV digital que tem proporcionado resultados cada vez melhores e por isso a coisa avançou tanto. O câncer de próstata é muito importante porque é uma doença muito prevalente. Um em cada oito homens terão câncer de próstata. Estamos aí à beira do novembro azul. Então, é bom a gente lembrar. É uma doença muito comum, muito prevalente. E operar próstata é algo difícil porque a próstata fica escondida, como você sabe, extremamente estreita e difícil de se trabalhar. Então, o robô chegou para tornar essa cirurgia fácil. E um detalhe, dois detalhes que é a cirurgia robótica. Uma é a democratização do aprendizado. Você entra numa cirurgia que tem lá um fera operando, um famoso, e tem sim todo mundo que está ali. Ouve o cara falando no microfone para todo mundo saber o que está. É mais reprodutível. Você ver, assistir, aprender e depois reproduzir. E outra coisa muito legal é o treinamento em realidade virtual. A gente permite que o médico treine na realidade virtual sem precisar fazer nenhum mal a nenhum paciente. É muito angustiante essa sensação de que para você aprender a operar, você tem que aprender a operar no SUS, pacientes humildes. Tudo bem que é sobre supervisão, não tem nada de errado com isso. A gente trabalha assim também. Mas se todo mundo pudesse aprender a operar numa realidade virtual com risco zero para os pacientes, seria sensacional. Então o robô agrega muito também no sentido do treinamento, além de aumentar a vida útil do cirurgião. Enquanto o cirurgião tiver cognição, capacidade de raciocínio, os resultados da cirurgia robótica serão muito bons. É isso. Aí você já puxou dois assuntos que eu ia perguntar um pouquinho além. que você falou essa questão da cognição, da longevidade do cirurgião. Quem está pensando em começar a vida cirúrgica, a gente está falando com alguns estudantes de medicina. Nosso foco principal aqui são os estudantes de medicina que querem carreira cirúrgica. Então, você acha que a robótica é para todos? Digo assim, o cara precisa ter muita habilidade de estresse manual ou, enfim, limitação. porque sempre é uma pergunta dos estudantes no início da carreira. Poxa, não tenho destreza manual. Poxa, não aguenta ficar em pé muito tempo. Então, são perguntas assim que meio que limitam o cara na hora de escolher a essencialidade cirúrgica. O que você acha do robô para esse cara que está começando agora que está pensando nisso? O robô é para todo mundo mesmo? Ótima pergunta. Eu gosto de dizer o seguinte, quem é bom, quem é talentoso, seja na cirurgia aberta, laparoscópica, robótica, não importa a via de acesso, um bom cirurgião que é cuidadoso, meticuloso, habilidoso, ele vai ser bom em qualquer técnica. Mas o robô seguramente veio para ajudar ainda ruim, preguiçoso, ele veio para proteger essas pessoas. Se ele pega um cara que treme muito e não tem destreza manual, ele elimina. O robô para cada um centímetro e meio que você movimenta seus dedos do lado de fora do corpo do paciente, ele só movimenta um centímetro dentro do corpo. Quer dizer, ele tem um filtro de meio centímetro de correção de movimento. Eu falei preguiçoso porque o cara opera sentado, confortável, não tem dor de coluna, não tem dor na perna. Se ele souber usar a ergonomia do dispositivo, ele opera de maneira muito confortável. E a resta definitiva, a sua pergunta, o robô é para todos, sim, todos que tiverem interesse em aprender, em ser cirurgião, já que existem estudantes, em fazer cirurgia robótica, tem que ir. Eu trabalho muito com ensino, eu ensino vídeo-laparoscopia tradicional no SUS, e eu ensino cirurgia robótica às cirurgiões que estão em formação. É muito mais fácil ensinar cirurgia robótica e os resultados dos pacientes que fazem, dos cirurgiões que estão treinando cirurgia robótica são melhores, muito mais rapidamente, indiscutivelmente. a curva de aprendizado na cirurgia robótica é muito mais rápida. Óbvio que ela varia de pessoa para pessoa, mas existe um trabalho, por exemplo, quando você opera câncer de próstata, uma das metas é você ter margens negativas. Existe um trabalho que mostrou que acima de 12 cirurgias robóticas, o cirurgião já atinge uma incidência de margem positiva bem aceitável. Na cirurgia laparoscópica esses 100 e na cirurgia aberta em torno de 50. Então isso mostra uma grande vantagem de aprendizado da cirurgia robótica em relação a outros métodos cirúrgicos. de deixar bem claro para os estudantes, cirurgiões, residentes de cirurgia que estão assistindo é que o robô não é o futuro. O robô é o presente. Tem mais de 2 mil da 20 em uso nos Estados Unidos, o Brasil em unidades e houve uma quebra da patência da 20, então o custo está caindo. vão existir várias marcas como a Medtronic, a CMR que é uma marca inglesa, a Johnson e a Google tem vai ter muito robô no mercado e eu acredito que num prazo de 10 a 15 anos a gente vai ver os robôs robôs cirurgiões tomando conta Sim, show de bola. Explica um pouco como é a plataforma, como é o robô em si. A gente fala assim, o robô, o robô, explica um pouquinho para os estudantes como é que funciona o dispositivo, como é que fica a estruturação da sala, até porque quem não tem experiência na sala do robô não entende muito bem como é que é o fluxo, como é que funcionam as coisas. Como é que isso funciona? O primeiro cuidado que a gente tem que ter para responder isso é que quando a gente falar do robô, a gente está falando do DaVinci, que é uma marca. É igual a gente se acostumar, vai demorar para você perder esse vínculo porque é igual o gilete, ninguém pede uma lâmina de barbeá, você pede gilete. Então, o robô hoje, quando a gente fala do robô, todo mundo só pensa no DaVinci. Por quê? Porque já tem mais de 5 bilhões de cirurgias realizadas no mundo e é o único robô que reinou de 2002 até hoje. Ah, por quê? Porque eles foram muito espertos e patentearam todos os parafusos do robô e a patente foi cair agora há pouco. Há um ano, mais ou menos. Então, quando a gente fala do robô, a gente está falando do DaVinci. O robô, que é o DaVinci, que é o mais difundido, ele é um dispositivo que você acopla ao paciente através de dispositivos que a gente chama de trocáteres. O que é um trocáter? O trocáter é uma ponte que permite a comunicação do meio externo com o meio interno, no caso, a cavidade. Então, através desses trocáteres, você insere, estão acoplados a um dispositivo que a gente chama de robô e são lidos por esse robô através de um chip. Ao fazer a leitura dessas pinças, o dispositivo que a gente chama de robô permite com que essas pinças tenham giro no próprio eixo de até 540 graus, permite que o dispositivo faça leituras de seguranças de filtro de movimento e tudo isso é controlado por um cirurgião que fica a mais ou menos 30 centímetros de distância do robô numa região que a gente chama de console, que nada mais é do que uma estação onde o cirurgião fica sentado de maneira confortável, ergonômica, enxergando a cavidade em 3D, se comunicando com a equipe através de um microfone que é ouvido por todos e dali ele consegue de maneira muito tranquila tomar as iniciativas e as estratégias cirúrgicas necessárias. Então isso é o transforme, não é nada, é um dispositivo que você acopla ao paciente e tem total controle, precisão, visão para executar um procedimento cirúrgico. E você falou interessante que o DaVinci ele é um desses robôs que na verdade foi o primeiro que ele tem essa estrutura grande que se fixa mas hoje em dia já tem plataformas que são independentes que você consegue ajustar, colocar multiplataformas então é mais um estilo é uma forma de você desenvolver a técnica cirúrgica do paciente do que uma plataforma específica em si, é meio que uma técnica à parte porque ela tem todos esses dispositivos que você falou mas é interessante salientar isso porque provavelmente nós vamos começar a ver outros robôs surgindo outras coisas que vão mudar a forma como elas veem a própria conformação de salas e tudo isso no futuro. O outro robô diferente do DaVinci que a gente já tem no mercado é o Versus que é produzido por uma empresa britânica chamada CMR e essa empresa inclusive já conseguiu aprovação para realizar cirurgias em humanos na Europa já está sendo utilizado no Brasil ainda está em fase de processo de liberação pela Anvisa que eu ouvi falar aí no início que isso já comercializado certo? O Versus já deve estar sendo comercializado o Versus qual era a proposta dele? A proposta do Versus é ser mais barato do que o DaVinci tentando proporcionar o mesmo nível de tecnologia então ele já tem algumas evoluções em relação ao DaVinci o DaVinci é muito grande e ele não pode ficar circulando entre salas para poder ser usado o novo robô eles são pequenos módulos independentes que você pode levar para várias salas e com isso aumentar a produtividade do robô no centro cirúrgico porém você sabe que hoje a gente vive a era da medicina baseada em evidência e ainda vai levar um tempo para esse robô produzir um número de cirurgias suficiente para mostrar que ele é pelo menos o DaVinci o problema é que até onde eu sei os custos do Versus são em torno de 20% mais barato do que o DaVinci então talvez isso ainda seja muito pouco para tentar substituir uma marca consagrada com 5 milhões de cirurgias por uma outra que está engatinhando no processo da cirurgia robótica eu pessoalmente isso é uma opinião muito pessoal acredito que esse novo robô eu fui testá-lo lá em São Paulo fiquei lá no laboratório fazendo testes e tal e a minha impressão é que é um robô com uma fluidez um pouco inferior a do DaVinci e que vai brigar a laparoscopia você é um cirurgião que tem uma boa formação na laparoscopia você sabe que laparoscopia é uma cirurgia difícil é uma cirurgia dura é uma cirurgia que não faz curva esse robô sem dúvida nenhuma já representa uma grande vantagem sobre a laparoscopia mas para brigar com o DaVinci eu acredito que vai ser difícil para o duro e vem cá para o estudante de medicina hoje ele fala quero me informar quero fazer uma especialidade cirúrgica para poder seguir no robô então antes eu quero perguntar quais as especialidades que você vê que tem o maior impacto o maior benefício na aplicação do robô primeira pergunta e segundo explica um pouco como é que esse cara chega a ser um cirurgião robótico qual é o passo que ele tem que fazer o que ele precisa se desenvolver para poder conseguir chegar a ser um cirurgião robótico ele faz a residência o que precisa ser feito então a primeira coisa é quais são as especialidades onde há maior aplicabilidade e aquelas onde há menor mas existe aplicabilidade para o robô nos Estados Unidos é diferente do que todo mundo em uso da cirurgia robótica não é a urologia é a ginecologia cirurgias de mioma endometriose enfim cirurgias pélvicas ginecológicas tem uma adesão muito grande da comunidade médica americana e a ginecologia é o número um no uso da cirurgia robótica nos Estados Unidos seguido pela urologia na América Latina e no Brasil a urologia é disparada a especialidade que mais usa qual é a semelhança entre a uro e a ginecologia são as cirurgias pélvicas é na cirurgia pélvica que o cirurgião percebe a grande real vantagem em se fazer cirurgia cirurgia urológica ginecológica são áreas muito fortes que tem essa intenção de fazer que tem uma aplicação muito grande também e aqui eu mando um abraço para o Dr. Ramon Mendes que é uma referência da gente aí nessa área é a cirurgia coloretal pacientes com câncer de reto câncer de intestino o robô também ajuda muito na execução dos procedimentos cirúrgicos e sem dúvida nenhuma a cirurgia coloretal coloproctologia tem muito benefício com o uso do robô aparelho digestivo mais alto cirurgias de pâncreas cirurgias de vesículas cirurgias de vias biliares existe a aplicabilidade da cirurgia robótica mas no nosso país especialmente apenas grandes centros fazem essas cirurgias do aparelho digestivo de rotina ok bom em relação a especialidade a cirurgia torácica é uma especialidade de espaço pacientes com câncer e a cirurgia de cabeça e pescoço no universo da cirurgia robótica então gente na verdade é uma coisa meio sem limites a cirurgia robótica ela facilita a precisão facilita a execução ela está mais consagrada para cirurgias de cavidade ou seja aquelas dentro da barriga ou do tórax mas ela pode ser aplicada em qualquer situação uma reversão de vasectomia para não ter mais filhos se arrependeu já foi feita e com bons resultados por exemplo com cirurgia robótica e não é uma cirurgia mas é é especialidades como urologia ginecologia cirurgia torácica cirurgia coloretal coloproctologia aparelho digestivo eu acho que são as especialidades aí que mais se destacam no âmbito da cirurgia robótica em relação a como ser um cirurgião robótico uma coisa é eu falar para o médico já formado e com residência concluída outra coisa é para eu falar para um estudante de medicina se eu for falar para um estudante de medicina eu recomendo que faça o caminho que eu fiz eu tive uma maturidade muito precoce muito por orientação do meu pai a me preparar para o futuro então eu fiz uma residência e eu tinha a intenção de fazer um fellow uma subespecialização que me levasse nesse caminho o fato de eu ter feito um fellow em cirurgia robótica me conferiu uma maturidade e um aprendizado muito grande no período de tempo muito curto então eu ainda estava em formação quando aprendi então o ideal é que todo mundo aprendesse uma tecnologia como essa num ano mais sólido de dedicação sem preocupação com ganhar dinheiro etc então esse para mim é o contexto ideal é você fazer a residência da sua especialidade e depois fazer especialidade voltada para a cirurgia robótica nos Estados Unidos é muito comum fazer o que eles chamam de clinical fellow que é quando você vai aprender a operar cirurgia robótica sob supervisão aqui no Brasil em Salvador com especialização em cirurgia robótica que eu coordeno é o único que a gente tem aqui na Bahia mas tem grandes programas de fellowship também no Hospital da Secamargo no Hospital da Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo então existem algumas áreas para isso para quem já é cirurgião para quem já fez residência aí as normativas as sociedades brasileiras de urologia cirurgia oncológica estão se posicionando agora criando critérios para que as pessoas possam estar habilitadas a cirurgia robótica até pouco tempo atrás isso ficava muito na mão da indústria e a indústria tem uma coisa chamada certificação onde nada mais é do que ela fornecer uma espécie para você pilotar o console do robô mas você sabe muito bem que isso não ensina ninguém a operar isso ensina você a usar a máquina quando você tira uma CNH para dirigir um carro isso não quer dizer que você está apto a dirigir 5 mil quilômetros em estradas perigosas isso quer dizer que você sabe ligar o carro fazer baliza tirar do lugar fazer membrear e acabou entendeu? aí entra o papel de pró que é um cirurgião robótico com uma experiência idealmente mínima de 100 a 150 cirurgias robóticas que tenha condições de orientar um cirurgião em formação ele aí vai nos seus primeiros casos intervindo sempre que necessário para poder manter sempre a integridade e a segurança do paciente e aos poucos o cirurgião vai evoluindo e ganhando a sua independência hoje a gente tem um instituto baiano de cirurgia robótica onde a gente tem 21 urologistas em processo de treinamento na cirurgia robótica e a gente já liberou três da fase de supervisão para estarem operando sozinho então são pessoas que não tinham uma formação específica nisso tiveram os seus casos sobre supervisão evoluíram muito bem são grandes cirurgiões e hoje eu opero independente de uma supervisão como um cirurgião robótico como eu show de bola aí você já respondeu meio que uma pergunta que foi lançada mais cedo que se você achava que ela seria ensinada a cirurgia robótica já estaria acoplada assim vamos dizer no currículo do estudante de medicina na graduação com modelo simulador ou se seria apenas um sonho distante mas eu acho assim que você já respondeu porque não basta você simular e saber mexer no robô na máquina em si né então eu acho que isso aí para deixar claro para o estudante não substitui uma formação clínica cirúrgica não substitui uma formação que o cara precisa saber de fato operar técnica em si porque isso na verdade é uma aplicação disso não adianta a gente querer achar que aprendendo precocemente fazendo cirurgião aquilo tudo é uma fantasia para o estudante de medicina mas isso aí não não substitui uma boa formação cirúrgica é perfeito sua colocação eu cheguei a pegar de cima a gente ficava botando feijãozinho dentro de de coisa com caixa preta de laparoscopia e tal minha opinião sobre isso é o seguinte a realidade virtual para expor os estudantes de medicina de mexer no simulador e tal ver como é que é é muito legal porque isso pode estimular a pessoa mas sem dúvida nenhuma faculdade de medicina é época de aprender o que é que é a anatomia da onde é que nasce a artéria renal a veia renal o que é que é a horta o que é a cava o que é o fígado quais são as relações entre os órgãos a fase do estudante de medicina ele tem que consolidar conceitos básicos e a habilidade cirúrgica se desenvolve em programas de residência médica e de especialização cirúrgica eu não acho ruim de maneira nenhuma nunca vou achar ruim ter um simulador de cirurgia robótica numa faculdade eu acho que isso pode estimular muita gente a se aprofundar nisso mas não pra sair preparado pra esse tipo de coisa e outra coisa interessante que foi uma pergunta também do pessoal é como é que o estudante de medicina pode aprender com a cirurgia robótica já que é algo tão avançado que você vê que tem que ter muita formação tem o cara muito especializado mas assim a gente também pode se expor a isso e aprender de certa forma com aquilo que foi aquilo que você falou no início existe uma possibilidade enorme do estudante aprender convivendo com a cirurgia robótica muito grande e eu me lembro dos meus internatos cirúrgicos eu assistindo cirurgias abertas onde você fica ali em pé imagino que está vendo alguma coisa o preceptor finge que está mostrando alguma coisa para o estudante de medicina ele colhe ali duas ou não mas ele não vê nada cirurgias abertas de próstata por exemplo só quem enxerga é o cirurgião e olha lá o campo é muito fechado ninguém enxerga nada é prática o estudante de medicina que vai ver uma cirurgia por exemplo de câncer de rim ele consegue ver na tela dele num tumor de rim à direita a veia cava o duodeno o rim a artéria renal veia renal fígado diafragma pissoas ureté órgãos que ele só vê no livro e ele consegue ver isso em três vezes de ampliação de imagem desenhada ali na tela sem dúvida nenhuma a cirurgia robótica pode contribuir muito para o aprendizado do estudante de medicina que tiver a oportunidade no seu internato ou estágio de acompanhar essas cirurgias eu acho que talvez seja a modalidade que tem pouco conhecimento possa mais aprender sobre a anatomia disparado dá para aprender muito mais a anatomia vendo cirurgia robótica do que de secando cadáver exatamente uma outra coisa Nilo aproveitando o ensejo um pouco da sua história na robótica e como isso na verdade envolveu sua vida que a gente meio que confunde a sua carreira com a cirurgia robótica muitas vezes eu acho que as pessoas até esquecem que você é urologista e foca muito na cirurgia robótica e vê você como cirurgião robótica então pensando um pouco na conversa com o pessoal mais adiante na carreira o residente como é que você vê essa questão da imagem do cirurgião e como passar isso para o mercado como é que você conseguiu chegar e mostrar que você estava disposto a prestar um serviço robótico de qualidade como é que foi essa construção como é que você chegou e apresentou isso consolidar a imagem não é uma coisa fácil consolidar a imagem de médico no ético é uma coisa que leva tempo consolidar a imagem como especialista é outra coisa ele é diferente de qualquer prestador de serviço ele além do serviço técnico ele oferece um serviço humanístico de cuidado de atenção de ouvinte que é muito individual interpessoal eu a maneira de eu a maneira que eu quis digamos assim me vender foi mostrando aquilo que eu achava que eu podia oferecer a população de onde eu vivo a minha comunidade de melhor no sentido de modernidade eu cheguei oferecendo um tratamento que pôs e por conta disso eu achei que era melhor focar numa coisa que eu fazia eu tinha experiência e a maioria dos meus colegas não tinha do que em coisas que todos tem experiência então isso tem de ser uma estratégia de marco eu sei fazer vasectomia sei fazer cirurgia de fimose sei fazer cirurgia de cálculo renal sei fazer cirurgia de varicocele sei fazer cirurgia qualquer cirurgia urológica mas todo mundo sabe então de divulgar o trabalho daquilo que eu me dediquei que eu fui buscar uma subespecialização eu achei que era importante me consolidar como imagem como cirurgião robótica e hoje eu tenho uma alegria muito grande em ver que pelo menos 90% da minha prática médica é diretamente ligada à cirurgia robótica eu faço cirurgia robótica para tratamento de cânceres urológicos para tratamento de crianças eu sou acho que o único aqui em Salvador junto com Leonardo Calazans que faz cirurgia robótica em crianças de rotina a gente tem prática já operou crianças com mais de 8 quilos com 8 quilos para cima e ofereço cirurgia robótica para tratamento de endometriose em parceria com Marcos Travessa Ramon enfim eu oferei a cirurgia robótica para desenvolver esse meu lado profissional que eu acho que é diferenciado agora é importante dizer para o estudante que está chegando que está se formando que está se desenvolvendo você precisa ter empatia precisa se colocar do lado do paciente precisa saber que não basta fazer uma cirurgia perfeita na hora que o cara tiver uma dor e te ligar uma hora da manhã você tem que acordar tem que dar assistência tem que orientar ser médico é diferente eu ouvi num vídeo nesses dias sobre o dia do médico o doutor Francisco Cori dizendo que médico é a única profissão em que o engenheiro está na obra o advogado está no tribunal o médico não está o médico é o tempo todo então você é médico você é médico em casa você é médico no hospital você é médico no casamento se alguém desmaiar você é médico o tempo inteiro então eu acho que um dos prosperar é que além do aspecto técnico que eu me dediquei tanto eu procurei nunca me afastar desses valores básicos da medicina que são fundamentais para quem quer ser médico de verdade exatamente um dos estereótipos que a gente quer tirar aqui que é aquele cirurgião que é truculento que é o cirurgião que enfim aquilo que você falou de grandes decisões que o cara faz tudo impulsivamente bem técnico mas realmente existe isso que é importante no cirurgião que é você conseguir passar para o paciente essa questão que você está ali para ter cuidado com ele para você conseguir oferecer o melhor serviço que você puder para ele você está do lado dele naquele momento que muitas vezes é um momento difícil então isso é difícil para o cirurgião para aquele que escolhe apenas tecnicamente porque adora fazer cirurgia e ponto mas que tem esse lado também que você precisa passar para o paciente e que acaba lhe consolidando lhe fortalecendo do ponto de vista de mercado que é uma das coisas que muitas pessoas perguntam aqui para a gente tem mercado para aquilo mercado está cheio para aquilo outro então a gente vê que por exemplo a cirurgia robótica é um nicho bem fechado e tudo mas tem espaço para esse tipo de coisa já eu penso diferente eu acho que a cirurgia robótica é um nicho bem aberto apenas as coisas não caem no colo você tem que buscar você tem que trabalhar você tem que correr atrás mas não tem uma outra tão aberta acho que eu vi um levantamento da sociedade brasileira de urologia que é a especialidade que domina a robótica e cerca de 5 ou 7% dos urologistas do Brasil se consideram aptos à prática da cirurgia robótica você quer uma coisa mais aberta do que isso não tem como agora agora você tem que correr atrás não há não há sucesso sem esforço sem sacrifício isso aí você pode ter certeza que que é uma mensagem para o estudante de medicina é imprescindível né você você que é estudioso dedicado que quer ser diferente quer fazer algo mais quer ir além da curva não se preocupe com a quantidade de faculdades de medicina com quanta analisação do ensino isso aí só afeta quem ficar na geral sem desmerecer mas afeta o generalista afeta a pessoa que não quer se especializar e vai viver de plantão vai ter influência mas você que quer ser um subespecialista que quer avançar estudar se aprofundar publicar você não vai ser afetado por esse tipo de coisa porque até o caminho é árduo né e a maioria fica no caminho muito pouca gente tem resiliência para fazer seis anos de formação além de seis anos da faculdade né isso aí significa doze anos de abdicação sem ganhar dinheiro nenhum né e sem dúvida nenhuma eu acredito que vale a pena minha mensagem é que é para o estudante é que vale a pena você gosta que você tem a paixão sem dúvida nenhuma vale muito a pena verdade para ir finalizando aqui a nossa conversa Anilo vou vou perguntar uma coisa você falou que no início logo no início da conversa que a medicina robótica a cirurgia robótica não é o futuro né é o presente é o que a gente está vivendo agora é o que vem crescendo grande mas o que você vê para frente da cirurgia robótica o que você vê do futuro da cirurgia robótica o que você acha que ainda está por vir duas coisas na verdade três uma é que ainda ainda existem especialidades e o cirurgião diz assim ah o robô é tão caro que eu vou fazer por laparoscopia ah essa hernia aqui eu vou fazer por laparoscopia porque o robô é tão caro isso para mim tem os dias contados tá o robô vai baratear vai ter robô aí de tudo eu não consigo precisar qual vai ser o tempo o gap do mercado para que isso aconteça mas vai acontecer e quem não tiver fazendo ficar para trás porque vai tomar conta de tudo que é cirurgia minimamente invasiva essa é a primeira observação sobre o futuro do robô a segunda observação é que a cirurgia robótica vai chegar na minha opinião eu já falei na realidade pública vai chegar a todo mundo e isso daí é só uma questão de tempo e a minha última perspectiva e muito pelo que eu venho lendo existem já redes hospitalares que estão prometendo isso daí existe uma expectativa muito grande que com o 5G se consiga fazer cirurgia robótica de fato à distância quer dizer com cirurgião em outro estado com cirurgião em outro país o cara pode chegar lá e ir cirúrgico eu ainda sou um pouco cético em relação a isso porque eu acho que a responsabilidade do ato cirúrgico e a ausência do cirurgião na sala cirúrgica pode implicar infecções não mensuráveis muito além do que o simples ato de operar ele inclui desde o posicionamento do paciente ao manejo anestésico a maneira de se organizar com a equipe então eu acredito que as pessoas hoje estão querendo provar que isso é possível e certamente vão conseguir executar algumas cirurgias mas daí acreditar que a cirurgia à distância remota vire de fato uma realidade de dúvidas vai ser algo que pegue acho que acho que não pega se eu tivesse que arriscar um palpite eu acho que a presença ali por questões até de responsabilidade jurídica e etc fica muito complexo mas eu acho que a gente já avançou bastante acredito que dentro da própria novos avanços pinças melhores ultrassons intracorpóreos que ajudem na localização de tumores robôs que tenham atualização no seu software para ser mais dinâmico mais rápido que ajudem a minimizar erros isso aí eu acho que é da evolução da humanidade vai sempre estar acontecendo acho excelente a iniciativa hoje quem for médico cirurgião ou não precisa estar conectado com redes sociais com mídia social precisa conversar sobre medicina divulgar o seu trabalho isso aí faz parte da nossa linguagem e acho que é uma excelente iniciativa o canal de vocês eu acompanho acho que é muito benéfico para a comunidade médica e principalmente para os estudantes de medicina parabéns meu amigo senhor de bola obrigado venilo muito obrigado mesmo você está disposto a conversar com a gente a passar essas informações para a galera acho que foi muito proveitosa a live muita informação que a galera pode entender mais sobre esse mundo que a gente acaba sendo o gueto do centro cirúrgico daquela salinha ainda separada mas eu acho que isso aí vai acabar sendo cada vez mais divulgado mais conhecido a galera vai ter mais acesso do anti-medicina vão começar a aprender muito com a robótica então eu agradeço muito aí a sua participação e só lembrando a galera que a gente deixa no Spotify e no YouTube também essa live para quem não pode participar então vai ficar aí para quem quiser assistir depois beleza? valeu João um abraço valeu um abraço obrigadão tchau tchau tchau